Lá 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 iá Desculpe mesmo, alve negro e tricolores Sinceramente eu não aceito o argumento Pare de uma vez o sofrimento Lamentar e contestar Maracanã é a casa do Flamengo E como é? Desculpe mesmo, alve negro e tricolores Sinceramente eu não aceito o argumento Pare de uma vez o sofrimento Lamentar e contestar Maracanã é a casa do Flamengo São setenta anos de história De raça, luta e vibração Que traz o imortalizado ar e barroso Em nuvens pra assistir nosso mengão Provem que não Desculpe mesmo, alve negro e tricolores Sinceramente eu não aceito o argumento Pare de uma vez o sofrimento Lamentar e contestar Maracanã é a casa do Flamengo 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 São setenta anos de glória De garra, achou muita emoção Que até Mário, filho do outro lado Se eleva com seu mengo campeão E nós no chão Desculpe mesmo, alve negro e tricolores Sinceramente eu não aceito o argumento Pare de uma vez o sofrimento Lamentar e contestar Maracanã é a casa do Flamengo Maracanã é a casa do Flamengo Maracanã é a casa do Flamengo Maracanã é a casa do Flamengo